E esse ano a gente resolveu sair para as ruas, no Carnaval. Vamos formar um bloco, vamos vender o Salmadas, então aqui é uma comissão que está faltando a gente, e temos uma marchinha já, composta pela... Milma. Milma, então nem eu sei ainda a marchinha, eu que sou lá, sua harmonia, a Vilma é nova, e o Olavo também, mas todos os domingos eles estão lá, então a Vilma fez a letra, a música também, e você que tirou, até partitura nós temos, então vamos lá, compõe todos os dados para participar do nosso bloco, não sabemos ainda o dia, mas a gente vai colocar lá na página do Harmonia, no Facebook, ok? E temos a camiseta já, para começar, não temos ainda, aqui é só um modelo, para vender, pode parar, se alguém já quiser encomendar, sentamos, expectativa, desculpa, 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 aqui em cima, você aproxima, está vendo? e do outro lado, vai para trás, está bom? se você quiser aproximar assim, isso para o lado, isso para o outro lado, aí, está vendo? você escolhe, aí você vira a câmera, se você quiser, vira, está vendo? achou que voou? achou que voou? isso, isso, outra vira, isso, aí você, isso, afasta um pouquinho, agora, para o outro lado, para o outro lado, vai gravar para todo mundo, está bom? aí você deixa bom, gente, tem que deixar pertinho assim, ó, isso, é muito bem, ajeita, isso, ó, tem que ver o outro lado, assim, tem que ver o outro lado, assim, É caravão, eu vou sair do ar. 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 É caravão, eu vou sair do ar.